Agarro meus ponteiros para a frente Quero que andem, mas o tempo não mente E eu sei bem disso, eu sinto falta de ti Não minto, por vezes ainda te imagino aqui Há ricas memórias e de quem as inventou Eu vou voltar no tempo, nadar numa memória Contigo num só momento e eu hei de lá ir Ver-te como se fosse ontem, voltar a vir, voltar a repetir Tu até podes nem crer, mas eu sinto-me que é fácil fazer Sim, é um pouco coitado, sim, és um mais calado Papel amarrotado, desagitado Mas que sonho em pegar nas tuas mãos e voar para qualquer lado E tu até podes nem crer Mas eu sinto-me que é fácil fazer Sim, é um pouco coitado, sim, és um mais calado Papel amarrotado, desagitado Mas que sonho em pegar nas tuas mãos E voar para qualquer lado Mas há de chegar à altura Que o sentimento meu, o sentimento esse que perdura Há de florescer ainda mais, ainda mais do que floresceu Pois quando eu te olhar novamente De certeza sem contar com quem passa de repente Nós vamos fixar o nosso olhar E eu vou voltar no tempo A dar-me uma memória Contigo num só momento E eu é de lá ir Ver-te como se fosse ontem Voltar a vir, voltar a repetir Tu até podes nem crer Mas eu sinto-me que é fácil fazer Sim, é um pouco coitado, sim, és um mais calado Papel amarrotado, desagitado Mas que sonho em pegar nas tuas mãos E voar para qualquer lado Tu até podes nem crer Mas eu sinto-me que é fácil fazer Sim, é um pouco coitado, sim, és um mais calado Papel amarrotado, desagitado Mas que sonho em pegar nas tuas mãos E voar para qualquer lado Se me mostrares Eu irei ler O que tens por trás de ti Algo que já tenha escrito Já te pedi Duas vezes E mais esta Por favor, não me grites Só te estou a pedir Uma mensilidade onde post-its Eu vou voltar no tempo A dar-me uma memória Contigo num só momento E eu é de lá ir Ver-te como se fosse ontem Voltar a vir, voltar a repetir Tu até podes nem crer Mas eu sinto-me que é fácil fazer Sim, é um pouco coitado, sim, és um mais calado Um papel amarrotado, desagitado Mas que sonho em pegar nas tuas mãos E voar bem alto para qualquer lado E voar bem alto para qualquer lado E voar bem alto para qualquer lado Para qualquer lado Para qualquer lado Para qualquer lado E voar bem alto 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 para qualquer lado